Começou a Suburbana de Curitiba, edição 2019. Empolgada pelo retorno à primeira divisão após quatro anos, a torcida do Vila Auer marcou presença em bom número no estádio Donato Goulim. E pela frente, logo na largada, um clássico diante do Vila Fani. E os visitantes abriram o placar logo aos cinco minutos de jogo, com Marcelo Carvalho de cabeça, Fani 1 a 0. No segundo tempo, Edivaldo salvou os visitantes com grandes intervenções, como no chute de William. Mas nos contra-ataques, o Fani sempre levava perigo, até que aos 11 minutos, bola alçada para a área, e o zagueiro Fabrício aproveitou 2 a 0. Na base do tudo ou nada, os donos da casa descontaram. Everton tentou uma, duas, até que Bolonha, isso mesmo, Bolonha, marcou de honra. Fim de papo, Vila Auer 1, Vila Fani 2. Superior durante os 90 minutos, o Vila Fani conquistou um resultado importante fora de casa. Já o Vila Auer vai precisar juntar os cacos e recuperar os pontos perdidos na próxima rodada, diante do Capão Raso, lá no estádio José Carlos de Oliveira Sobrinho. Foi um placar que, vamos parabenizar o Fani, merecedores pelo placar, não só pelo primeiro tempo, mas pela marcação do segundo tempo, segurando, até com a expulsão do pitch ali, ainda conseguiram segurar, excelente goleiro. Então, assim, Série A, Vila Fani, clássico dos Vila, sabíamos que não é fácil, eles vêm com um treinador experientíssimo, então tem tudo isso aí. O que faltou para o Vila Auer? Os gols. Acho que determinação não faltou, teve a torcida cobrando, que é justo, né, querem ganhar, como nós também queremos, mas só os gols, só faltou os gols, exatamente isso. O Vila Fani, o Vila Auer já é clássico, né, a gente sabia que ia ser pegado o jogo, no primeiro tempo a gente se impôs, conseguimos achar um gol, no começo do segundo tempo achamos o segundo, eles acharam um gol no segundo tempo, que complicou a gente, a gente sabe que tem a rivalidade já, né, mas o primeiro jogo é assim também, é tudo a foito, agora vai começando a acertar ao decorrer dos campeonatos. Eu acho que, no geral, foi uma ótima vitória nossa, pelas circunstâncias, temos que melhorar muito, temos que encorpar mais o nosso elenco ainda, né, mas eu dei parabéns para os atletas ali, porque, como vocês acompanharam, foi um jogo muito disputado, muito disputado. E eu acho que o Vila Auer, se o Vila Auer não abaixar a guarda, não abaixar a autoestima deles, se continuarem jogar o que eles jogaram hoje aqui, o Vila Auer vai fazer uma campanha surpreendente.